A Fundação Municipal de Saúde abriu o agendamento para a segunda dose da vacina contra a dengue em Teresina. Os imunizantes chegaram na semana passada, já estão disponíveis para o público-alvo. E quem vai trazer os detalhes ao vivo aqui pra gente sobre esse público-alvo, sobre agendamento e quando começam a vacina em Teresina, a imunização em Teresina, repórter Tiago Melo novamente. Oi, Tiago. Olá, Aline. Vamos reforçando logo aqui de início o endereço, porque a vacinação está aberta. Há vagas disponíveis. vacinateresina.fms.pmt.pi.gov.br É o endereço eletrônico pra garantir a vaga e a imunização específica contra a dengue. Agora, é para um público restrito. Só tem vacina disponível agora pra quem já tomou a primeira dose. A gente vai conversar a partir de agora com a Emanuele Dias, é coordenadora de vacinação da Fundação Municipal de Saúde. Emanuele, bom dia pra você. Não adianta procurar pra primeira dose agora que não vai conseguir. Exatamente. Nessa sexta-feira, o município de Teresina recebeu vacinas contra a dengue referentes à segunda dose. Então, em maio, a gente iniciou a vacinação do público-alvo, ofertando a primeira dose. E agora, em agosto, a gente já tem crianças e adolescentes que já completaram o intervalo mínimo de três meses dessa primeira dose e já estão no momento de tomar a segunda dose e completar o esquema vacinal. Então, essas doses que estão sendo ofertadas agora, através de agendamento, é para a segunda dose, pra que a gente possa estar completando o esquema vacinal dessas crianças. Quantas pessoas são esperadas e aonde essa vacina vai estar disponível? Então, a gente, no primeiro lote de vacinas que veio referente a essas primeiras doses, a gente recebeu em torno de 4.860 doses. Então, agora a gente recebeu novamente esse quantitativo de doses, todas essas vacinas foram aplicadas e agora a gente está no segundo momento dessa vacinação, ofertando a segunda dose pra esse público. Então, como você falou, pra gente ter uma organização melhor na logística, na oferta dessa vacina, a gente está ofertando através desse agendamento prévio. Então, os pais ou responsáveis acessam o site, realizam o agendamento, escolhendo a data, o local e o horário mais adequado e levam seu filho pra estar completando o esquema vacinal. E aí eu reforço que, além de, nesse momento, a gente estar ofertando somente a segunda dose, a gente também, os pais devem ficar atentos ao prazo, né? O prazo de três meses. Ao você acessar o site, se você não conseguir realizar esse agendamento, provavelmente você ainda não está nesse intervalo mínimo de três meses pra receber a segunda dose. Então, é importante estar atento a isso, porque a gente vai ficar ofertando novas vagas até que todos os que já receberam a primeira dose aqui no município de Teresina possam estar completando o esquema vacinal. Agora, não são em todas as salas, né, Emanuele? Há outras salas que vão ficar disponíveis pra vacinação já convencional. Isso. A vacina da dengue, ela não pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas que compõem o calendário vacinal. Então, por esse motivo, a gente fez uma estratégia de vacinação selecionando algumas salas. Então, a gente tem salas de vacina em todas as zonas da cidade, ofertando a vacina contra a dengue. E as demais salas continuam ofertando as vacinas de rotina para os outros públicos, né? Que a gente segue ofertando a vacina tanto do calendário de rotina de criança, de gestante, idoso, adulto, nas demais salas. Então, por isso, pra você que precisa receber a segunda dose, completar o esquema vacinal, é necessário entrar no site. Lá você vai ver as salas de vacina que têm a vacina contra a dengue disponível e você seleciona aquela que fica mais próxima da sua residência pra levar o seu filho, pra que ele possa completar esse esquema. Muito obrigado, Emanuele, pelas informações que trouxe à notícia da manhã. A aplicação se dará de 12 a 23 de agosto, portanto, hoje já inicia. E pra vacinar, precisa levar CPF ou cartão do SUS, documento de identificação, caderneta de vacina e um comprovante de endereço aqui de Teresina. Não adianta se apresentar pra tomar a primeira dose, né? Não vai conseguir, os agentes dispõem de um controle de quem tomou e só vai tomar a vacina quem já teve a primeira dose aplicada, pelo menos três meses atrás. Aline.